Viu só gente, muita coisa legal aqui no programa Mova-se de hoje, você não pode perder porque o programa está demais, aproveita para compartilhar o máximo possível de pessoas e já vou deixar aqui para você essa indicação, o Garden Hotel é o lugar para você apreciar, descansar, fazer aquele higiene mental com você, com a sua família, com seus amigos aqui é o lugar, vou mostrar daqui a pouco um pouquinho mais desse lugar lindo para vocês mas agora chegando já para começar o programa, minha grande amiga Sandra